...como a TC, por exemplo, gostam desse herói, né? Então acho que aquelas equipes que já tinham uma estratégia voltada pra esse herói continuando, é o mesmo caso do Jäger. Nossa, avalanche, lançamento, enfeitiçado, tomando muito dano, consegue o set de vindo de E.U.s. E agora, será que cai? Death finalizado, mira, também foi de vala. Raven ativa a BKB, mas o Yathoron tá tranquilão aqui agora na linha de frente, porque ele tem a Agenda Imortal disponível ainda, consegue a esmagadora de frente na cabeça do Raven. Vai ativar aqui agora de crescer, relance defensivo, divisor de solos conecta, avalanche parte pra cima, Toro do Tóquio, quase que pega a finalização, jogou o Yathoron lá na frente, transe de batalha, Death pode ser finalizado, tá atordoado e é o Dieback do Team Berson! Não para o time da Team Spirit! Quase cai o Jabs também e agora vai recuando aqui em direção à torre de número 2. Mas tem relance, campo cinético colocado aqui no chão, Agenda Imortal disponível por mais um minuto, K13. Boa jogada da Team Spirit, pressão, né? Jogou o Troll ali sem medo, ele tinha a Ace ainda, caso alguma coisa desse errado. Conseguem a dupla finalização do Timber e agora o jogo dele vai de vez pro lixo, né? Ele tava tentando tirar a Halberd, dá o buyback, morre de novo. Agora fica todo esse tempo tentando armar, a equipe da Team Spirit segue a CP2, vão dominar o T-Coach agora. Jogo bem encaminhado pra Team Spirit. Fumaça da enganação, Death pode ser abatido novamente. Será que deu a visão? Toronto toque, vai partir pra cima, tem avalanche, lançamento também. Coloca na backline, tá enfeitiçado, divisor de solos, controlado aqui agora e explodido! Pelo Mirosky, o seu divisor de solos, Chuanco, a BKB ativada, não consegue extrair nada dessa jogada. Dezessete a treze, querem partir pra cima. DJ é o próximo alvo, capa cintilante, falta visão. Sentinela agora colocada aqui, mas ainda assim não consegue descer o DJ. E a torre já foi de vala, e a troclicando pesado. Meu amigo, tô de cara. É, situação bem complicada, o Storm tentou, utilizou BKB, 60 segundos sem BKB agora. Ele tinha dust, mas olha que coisa, né, como o Glimmer é um item bom contra o Storm. Apesar dele ter aquela dust ali pra revelar a essência mágica adicional, faz com que ele quase não dê dano nesse xamã. Então não conseguiu matar, isso que o Troll nem tava ali por perto. Vai se complicando cada vez mais, time da Spirit agora consegue quebrar essas barracas do meio. E agora eu acho que é só se manter organizado. Se o time da Fnatic não fizer alguma coisa pra quebrar a formação da Team Spirit, não tem o que fazer. Eles vão continuar perdendo essa app. Precisa tentar arrumar algum espaço no top, no mid, chamar a atenção da Team Spirit pra tentar o golfe. E agora? Olha, eles tão vendo o time ver por ali, eles suspeitam. O Titan tá um pouco fora de posição. Ele morre. É, se eles subissem... A avalanche, lançamento, enfeitiçado, tomando muito dano. Mas agora chegando na backline aqui, Mira tomando muito dano também. Foi aqui silenciado, Miroshi também coletado. É, vantagem numérica para o time da Team Spirit. Duas recompras aqui agora. Yator ativa a BKB, Raven tá com a BKB também. Jabs pode ser abatido, tem lançamento. E agora ele foi coletado. Lembrando que não tem mais BKBs aqui pelo time da Fnatic. Collapse na perseguição. Já gastou a daga da translocação. Tem o Devastar, mas não quer utilizar. E o Roshan que não está vivo. E olha o sangue frio do DJ. Mas ele foi encontrado. Avalanche com o lançamento. 19x15, Toronto, Tóquio. Imbatível. Já tem o setup sendo feito. Vão começar a bater no estúdio número 3. Desce o Serpente Sentinela, que agora o Mira. Essa jogada do Tiny não foi muito boa. Ele já utiliza sua BKB. Agora deixa seu time ali momentaneamente com menos um herói. Mas o Troll tem a AES, então talvez isso não seja um problema. O problema é que o Tiny agora não tem a BKB. A briga ideal da Fnatic é explodir o suporte. Ele, de alguma maneira, precisa que ele se torne pule no Xamã, pule no Titan. Se deixar os dois heróis soltos, eles não conseguem fazer nada. Falou exatamente o que você estava dizendo. Ele fez, na verdade, né? Yatoro fica isolado. Vai perder sua primeira vida, mas ele quer gastar agora no trânsito de batalha. Está esperando as BKBs do time da Fnatic se inspirarem. Já levaram o DJ na backline. Collapse tem o Devastar disponível. Death está adormecido pelo pisão ecoante. E a Serpente Sentinela já levou o quartel também. Então isso aqui é um problema natural para o time da Fnatic. Perdão? E a primeira recompra vem. Querem brigar. Javs na linha de frente. Devastar. Conecta em cima do Death apenas. Se protege aqui agora na capa sutilante. Yatoro perde aqui a edge do Imortal. Dando elevadíssimo pino pelo Toro do Tóquio. Volta para voar aqui agora o Death no lançamento. O 7.2 defensivo. Yatoro quer correr gritando. Tem a BKB. Tem Satânico ainda. Vai tomar o relance. Ele sabe disso. Ele quer feitar a jogada. Tem que ativar a BKB aqui agora. Tem aqui o Massacre sendo gasto. Avalanche lançamento. Javs coletado. Segunda recompra aqui agora. Raven pode ser o próximo. Está enfeitiçado. Tem aqui o Jabdago em área. Partiu para cima. Morreu. E é mais um byback. Death está tentando fazer alguma coisa para essa equipe. Mas ele está controlado. Esmagadona de crânios. Pode ser coletado. Será que cai? Será que não cai? Yatoro quer bater no Raven. Avalanche com lançamento na backline. É um duplo. Abate do Toronto. 26 a 16. E o relance vai conectar. Yatoro vira para bater. Não tem Satânico disponível. Teve capa cintilante dando elevado do Tiny em cima do Raven. Pode ser coletado. Aqui agora não está o Yatoro. Mas ele está se curando. Avalanche conecta em 3. E está todo mundo morto. K-13. É um Rampage aqui agora no Toronto, Tóquio. E eles querem mais. GG chamado. 1 a 0 para o time da Team Spirit. É, o time da Team Spirit jogou muito bem, né? Trabalhou muito bem o seu draft. Acho que a escolha de itens do Troll também foi perfeita. Foi para a Mael. Começou pela lança. Depois buildou uma BKB cedo por causa da adaptação do Storm de Malevolence. Timber tentou fazer o que o herói dele propunha. Matou o Troll ali. Valeu. Na tela. Vamos que vamos.